Tapequinha mostra esse poder Ai novinha bota pra fazer Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Pese que o bote quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver o bote tremer, 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 tremer Eu quero ver o bote tremer, tremer, tremer Carai, carai, carai Tapequinha mostra esse poder Vai novinha bota pra fazer Eu fiz esse funk pra você Gosta o que tu gosta de fazer Vai, 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 vai